Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver, se pudesse escolher, o que deu bem e o mal, será você Se querer é poder, ir até o final, se quiser vencer Se quiser vencer Se querer é poder, ir até o final, se quiser vencer Se quiser vencer